Como expulsar a espinha de peixe presa na garganta? Um simples truque que pode salvar vidas. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Em dias de calor, um peixe frito com uma saladinha e um suco refrescante cai bem, não é? O problema é quando o peixe tem muita espinha e a gente acaba ficando com uma presa na garganta. Se já passou por isso, então sabe como é desesperador. Além de ser doloroso, perdemos imediatamente a vontade de comer. Numa situação dessas, muita gente não sabe o que fazer, pois não consegue deglutir e pode até ficar com dificuldades para respirar. Felizmente, há algumas dicas que podem ajudar bastante nessas horas de grande desconforto. Veja! Tosse Se sentir a espinha furando a garganta, você deve tossir. Essa é a primeira reação do nosso corpo para nos proteger. Tussa por alguns minutos para o ar sair dos pulmões e jogar a espinha para fora. Beba azeite de oliva. Se a tosse não ajudar, então beba um pouquinho de azeite de oliva. Ele serve como lubrificante e deve soltar a espinha da sua garganta. Tome um gole de vinagre. Outra opção é tomar um pouco de vinagre diluído na água. Isso é bom porque o vinagre dissolve a espinha, que é frágil e fina. O único problema é que essa dica leva um tempo para fazer efeito. Pão com água morna. Essa dica é antiga. Mole um pedaço de pão e um pouco de água morna o leite. Pode ser na água também, mas o efeito não é tão rápido. O que acontece é que o pão fica viscoso e ajuda a remover a espinha. Importante! Se nenhuma dessas dicas funcionar, não perca tempo. Procure logo uma emergência médica. E aí, gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.